Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Ouvintes e telespectadores, nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos, Jesus Cristo. E nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos, e nós vamos ao nosso site. E nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos, e nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos. Confere o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 1. E nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos, e nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos. E nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos, e nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos. E nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos. E nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos. E nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos. E nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos. E nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos. E nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos. E nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos. E nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos. E nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos. E nós vamos ao nosso site, que nos conhecemos. Ixha Libro Ézodo, capítulo 5, versículo 5, versículo 8. Povu Israel halaisai, hossi sida de Egipto. Hossi Egipto wansira let, tamba sira teke, hossira nematam, botruma nevela los, nokmanek ihesira. Neha turukata xinal la diak, hossi Egipto wansira, ba Israel wansira. Komen izra bukadalan, ka meuz oi, meuz oi oin, ato hadoka ang kusii egipto wansira. O Vinits telespetadores, nos rani doven siroshoto. Moris, sai atan ihaemanirain. Maybe, maromak. La haluhan, knar nebeni haraikbaita, knar nebenia fobaita serwisu iha emante né tos kay iha emanineirain. Israeleu Ancira Açouro desafios Ihesirene morris Loron baloron Nakonui Ihesirene matan O sofrimento Rai Ezebdo Rai Danabe Halo povo Israeleu Ancira O serviço Hoi Danay Maki Israelu Ancira lamenta Tepteves Ba Israeleu Ancira Sirene in atendimento Ezebdo Ancira Haruka Israeleu Ancira Serviço Halo Tizolo Halo Tan Serviço Sercelo Nive Sira Labela aguenta Ihesirene morris Tanne Laos Ba Adet Ihes Serviço Mive Farao Honineu Kona Ancira Hamoto Tesilia Ka Lía Idade Hode Tau Regrasida Nive Halakon Dignidade Israeleu Ancira Israeleu Ancira Israeleu Ancira Israeleu Ancira Israeleu Ancira Moriz Mai Feto Sera Hosik Nomoriz Maimane Sera Oho Hoto Kaswe Bamota Ho Ha Halo Kirakne Makbo Israeleu Lamenta Sera Bukadalang Hode Halay Sai Hosee Ezebdo Ancira Liman Honine Ezebdo Ancira Mosu Parguunte Israeleu Ancira Tan Sa Israeleu Ancira La Obedece Onome Ita Pregunte Dane Laoset Tijatina Rihum Barihun Iha Array Rua Israele Ho Ezebdo Pregunte Dane Mos Nakon Ute Tebes Iha Ita Timor Wan Dane Dane Tijatina Makhla Bile Serbiba Ami Seraka Makhla Serebii Hatudu Petruma Nwe Llos Petruma Nwe Ladiak Iha Kena Rida Nisan Hukun Maluk Doven Sir Hoto Izrael Wansira Lof Say Han Ba Ato Bele Siguro Buka Hak Matek O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 A gente com certeza que não permite ser tão bom. E aí Jesus Cristo, livros se itan e nem matan. Também, mesmo mundo em loron, emabara, gosta, o sinal oi oen. Mais be, será, lamor estuir, sinal, neve, será, hija. Sinal, neve, hija, hane-san familia. Sinal, neve, hija, hane-san liderança. Mais be, lamor estuir, sinal, hirak, neve, maramakfo. Também, hane-san fariseu, no escriba, sira, coco, Jesus Cristo, atubele, compreende, sinal, olos, makidan, ve, me, hussine, jesus, atudehan, basira, sinal, olos, hatudu, hane-nya-an. Loron, tolu, kalantolo, zonas, hirikambaleya, nyakabun, hanes-san, loron, tolu, kalantolo, jesus, kristo, hatuban, nina-an, iharae-kuak, ato, dele, hetan, moris-fong, hodihaklaken, maksoim, mamondotoma. Belun, doben, sire, husi, testu, idane, zonas, apresenta, baita, hiraknebefuantos, ato, bele, fiar, ihamaromak, ato, bele, fiar, iha, jesus, kristo. Tambane, salomaun, ninimateneik, muda, libra, efeto, sabah, nyam, atu, filaba, konverte, hikas, nini, emarsira. Ita, belahare, iha, primero, libru, dos reis, capítulo, sanolo, versículo, idda, tonen. May be, jesus, kristo, ha, kubit, maromak, niyan, bot, liuziones, ho, salomaun, atu, lori, emma, komprende. Ovintis, telespetadores, nodobens, ranisira, hoto, sinal, bele, barak, may be, ita, le, fiar, ou, obedece, vai, sinal, hirakne, ita, se, bele, atu, i, eten, i, xorok, los, sinal, hirakne, infeetadet, i, eten, matan, latama, boros, i, eten, ifuan, sinal, mundunian, barak, tedes, ita, bele, haré, i, i, municipios, metoje, capitais, mede, emobara, corkuhi, atu, moris, tuer, conseqüencia, ita, simu, i, eten, i, jesus, sinal, atu, balalehan, magdalan, konversaun, konverteite, minya, an, kata, kakribi, temis talang, hodimoris, i, hadalan, los, kusik, moris, atu, lao, i, haddomen, jesus, kristu, sinal, moris, rohan, laik, ni, magfiri, jesus, kristu, i, minya, han, orin, sin, se, och, norona, karek, nye, li, ketataka, onifuan.